Olha, eu fiz um projeto de lei em que solicita ao Poder Público que faça um convênio entre hotéis da cidade para abrigar servidores da saúde contaminados com Covid. Eu entendo que isso é o mínimo que a gente pode fazer por esses profissionais da saúde que se expõem diariamente, não só a si, como os seus familiares, nessa luta, nesta guerra contra a pandemia. Fiz também um projeto pedindo abono salarial para todos os servidores da saúde, uma insalubridade de 100% sobre o que eles ganham para todos os servidores, independente do grau de intensidade de provável contaminação do Covid-19. E pedir também ao Executivo, por meio de um projeto, que dê uma pensão vitalícia a todos os parentes de servidores que forem ao óbito durante essa pandemia. Eu quero dizer que todas essas ações refletem, primeiro, respeito, gratidão e admiração por esses servidores, que tenham a certeza de que nós estamos juntos nessa luta contra esta pandemia. Saúde para todos!